Música Bom, hoje eles vieram de mala pronta aqui pro rodeio de Jaguariúna Se apresentar e fazer a galera delirar, né? Poxa, a gente espera que sim, né? Trouxemos aí toda a nossa estrutura, o show de lançamento do nosso DVD aqui em Jaguariúna Uma noite muito importante pra nós, né? E com certeza vai ser um super show Gabriel, conta um pouquinho pra gente como que é pra vocês estarem se apresentando em Jaguariúna Que na verdade é um dos melhores rodeios do Brasil Nossa, pra nós é um sonho, né? Que a gente tá realizando, né? Essa festa melhor aqui, almejada por todos, né? Sertaneiros aí Então, pra gente maravilhoso estar aqui nessa festa Estava vendo a história de vocês, foi bem bacana, a forma como vocês se conheceram, né? Sim, é, nos conhecemos no Paraná Em Maringá, eu tocava numa casa noturna toda quinta-feira E tive um problema nas cordas vocais, não pude me apresentar nessa casa por duas semanas E o proprietário conheceu o Gabriel e convidou ele pra me substituir E aí quando melhorei, nós formamos a dupla É uma história muito bacana que veio através de uma dificuldade que eu tive e tal E unimos, que assim nasceu o Hugo Pene e Gabriel Em pouco tempo de carreira, vocês já conquistaram CD de ouro, conta pra gente Nossa, maravilhoso Recentemente a gente lançou CD e DVD, já com disco de ouro Muito bom, a gente só tem a agradecer a todos, né? Que gostam do nosso trabalho, né? Que estão conhecendo aí a gente A gente tá muito feliz E eu fiquei feliz quando saber que você gosta, né? Eu adoro Obrigado pelo carinho, muito bom, muito bom Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem eu dou No amor eu tenho um gol e cada flecha um coração Eu sou o Robin Hood da paixão Nosso trabalho tá tendo uma repercussão maravilhosa, acima da nossa expectativa Só temos a agradecer a todas as pessoas que gostam da gente A minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada A procura de alguém, um ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, um amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Morena bonita dos dentes abertos Vai no pagode, o barulho é certo Não me namore tão descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo Mas eu sou sem vergonha E ela é violenta Quanto mais me bate, meu amor aumenta Sigo enlouquecendo, sempre apanhando Meu amor está crescendo, aumentando Olha só quem eu encontrei aqui no Camarote da Cristal No rodeio de Jaguariúna Careca Que veio curtir um pouquinho, não só do rodeio, mas dos shows de hoje, né Careca? Com certeza, né? Hoje nós temos um show duplo que realmente é maravilhoso Não acontece sempre, né? Então realmente Jaguariúna é maravilhoso Aqui comigo no Camarote da Cristal Sérgio Almeida Presidente da Festa do Peão de Indaiatuba Que esse ano promete ser um sucesso, né Sérgio? É isso aí, Ellen Esse ano, se Deus quiser Eu acho que a festa supera Todas as expectativas Que nós esperamos Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Estamos trabalhando pra que Indaiatuba Continue estando entre as grandes festas do Brasil Vou deixar o Sérgio curtindo um pouquinho aqui Porque a gente se vê Por aí Quem sabe amanhã não seja tão vazio pra mim Quem sabe possa encontrar alguém tão lindo assim Quem sabe o seu rosto pare de aparecer Em qualquer lugar que eu for